Olá pessoal, sou Sandro Chagas, locutor e produtor de áudio aqui do estúdio Ideáudio Produções. Estou aqui para mais uma dica, mais um vídeo aqui no nosso canal, ou no blog Ideáudio Home Studio, também nas nossas páginas do Facebook, em nossos grupos, os links aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar as redes sociais, o nosso trabalho pela internet. E aproveito para pedir para você que não é inscrito ainda, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixe o seu joinha, que é para a gente crescer mais o nosso canal. E se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, por favor, deixe o seu comentário. Bom, então vamos formar hoje, vamos fazer hoje um Channel Strip. Channel Strip é aquele plugin, geralmente é aquele plugin, que você tem tudo ali para processar um áudio. Você tem o filtro, tem o compressor, tem o equalizador, muitas vezes tem o gate e também o expander. Só que a gente vai fazer um Channel Strip mais completo aqui hoje. Nós vamos colocar o filtro, vamos colocar o compressor, o gate, o equalizador, um diesser, um saturador e um limiter. Isso para você ter aí um Channel completo para você trabalhar as suas tracks. Eu gosto de fazer, quando estou mixando, trabalhar ou com uma marca ou com outra. Tem gente que gosta de misturar, vou usar o equalizador FabFilter, vou utilizar o compressor da Waves, vou utilizar outros tipos de compressores aqui, de outras marcas. Você pode fazer isso, claro que isso aí é permitido, não tem nenhuma regra contra isso. Mas eu gosto de fazer assim, porque a gente consegue estudar melhor a sonoridade dos plugins. Então isso é legal para você que está aprendendo, por exemplo, fazer uma mixagem somente com um plugin de uma marca ou de outra. Por exemplo, eu vou fazer aqui um Channel Strip com os plugins da FabFilter. Eu já fiz até, mas vou refazer aqui para mostrar para você. Da FabFilter. Ou você pode fazer também com os plugins da Waves. Ou com os plugins, somente com os plugins do Reaper, que tem toda a parte de compressão, equalização, filtro, diesser, tem tudo. Isso também tem aqui somente com os plugins do Reaper. Eu vou fazer com os plugins da FabFilter e vou fazer com os plugins do Reaper também. Para mostrar para vocês, vou fazer um com o plugin do Reaper em mono e outro com os plugins da FabFilter em estéreo. Para você depois colocar diretamente nas tracks. Isso serve para você já colocar um chain, um fc chain, já para seguir trabalhando com o audio. Então, vamos começar aqui com os plugins do Reaper. Vou adicionar aqui. Aqui eu estava fazendo com o FabFilter. Mas depois eu faço esse de volta. Eu vou fazer aqui com os plugins do Reaper, que é da Cocos. Estão aqui. O que vai primeiro? Vamos colocar. Primeira coisa. Todo mundo sabe que o Channel Strip é aquele plugin que tem todos os tipos de processamento necessário para você começar uma mixagem. Então, nós vamos fazer aqui o nosso próprio Channel Strip, colocando primeiramente um filtro. O que é o filtro? Aquele equalizador que você vai utilizar para fazer a limpeza, a correção das frequências. Primeira coisa do filtro, em todas as tracks, você vai utilizar o filtro de high pass. Praticamente em todas as tracks. Eu utilizo em todas as tracks. Sempre passo um high pass. Aí vai depender a distância. Então, eu vou escolher aqui o primeiro filtro, aqui a primeira banda. Eu vou escolher o high pass filter. Na frequência, qual frequência seria? Vai depender muito. De track para track, tem umas que vão ser mais para cá. A frequência, a área que você vai filtrar, vai ser aqui. Geralmente o bombo da bateria, em 40 Hz, você filtra aqui para tirar aquele subgrave excessivo. Vamos botar em 30, vamos botar em 40, 38, tá bom. 38.3, tá? Vou deixar somente assim. Aqui é um filtro de band, então já está pronto. Vou utilizar um filtro de band depois também. Aqui eu posso acrescentar mais um, clico duas vezes na linha aqui e acrescento mais uma banda aqui. E vou utilizar aqui, posso utilizar um filtro de low pass. Só que eu vou deixar esse filtro aqui desativado. Por quê? Não é em todas as tracks que eu vou utilizar o filtro low pass. Então, mas aqui já vai estar pronto, caso eu queira utilizar, né? Por exemplo, no bumbo, no baixo, no baixo, eu posso utilizar um filtro low pass. Aí, depois eu vou fazer a regulagem para saber o quanto que eu quero de low pass. Se eu quero até 8 Hz, 8.000 Hz, por exemplo, que é geralmente o que a gente corta na área do baixo para limpar essa área aqui e deixar livre para outros instrumentos soarem bem. Então, é por aí, tá? Aqui eu posso nomear também, posso colocar aqui como filtro. Ó, vem aqui, seleciono com o direito, essa instância, rename fxinstance, stance. E aqui eu vou colocar filtro. Que é o filtro e o equalizador que a gente vai fazer as limpezas, né? Depois a gente, com o áudio lá na track, a gente vai vir aqui, vai procurar as áreas que precisa limpar. Geralmente, no filtro, a gente não usa adição, sim, subtração de frequências que a gente não precisa. O segundo será um compressor. Então, eu vou usar o reacomp. E vou colocar aqui o nome também, vou trocar o nome já para compressor. Que a gente usa para comprimir, né? Para ajustar a dinâmica das tracks. Então, a gente já faz aqui a regulagem. Eu vou utilizar aqui dois por um. Só seleciono aqui e digito dois. Tá? Dois por um. Ataque. Eu vou deixar aqui mesmo, porque eu não sei que tipo de ataque, que tipo de track que eu vou utilizar. Threshold também eu não vou mexer. Eu vou mexer só no ratio aqui, porque eu sei que é dois por um, que ele estava zerado, né? Então, é dois por um. E eu só vou mexer no ratio. Pronto. Já tenho o compressor do meu channel strip. Vamos acrescentar outro, que é o gate. O gate. Aqui já diz ruim a gate, mas você pode renomear para ficar tudo padrão ali, ó. Vou botar a gate. Separar aqui. Ok. Então, eu tenho o filtro, o compressor e o gate. O gate também eu posso, por exemplo, deixar aqui o ataque já, né? Rápido. Para ele começar a agir. E o hold aqui eu vou aumentar um pouquinho só. E vou deixar assim mesmo, tá? Vou colocar agora um equalizador. Que é uma segunda instância do RIA EQ. Aqui. Aqui já está do jeito que eu quero. Tem um low shelf aqui. E tem um high shelf aqui. Depois eu posso acrescentar mais bandas. Eu posso fazer a mexida que eu quero aqui. Então, eu só vou deixar isso mesmo. E vou renomear aqui. Somente para ficar no padrão. Vou colocar EQ. Nesse segundo... Nessa segunda instância do VQ, sim. Aí que eu vou poder mexer. Eu vou poder fazer um balanço de frequências entre uma track e outra. Vou poder aumentar aqui, né? Abaixar o volume de uma certa região. Aumentar os graves, né? Dependendo daquilo que eu preciso. Sempre mixando ela com outras tracks juntos, né? Juntas. Quando eu utilizar essa instância do equalizador. Eu vou estar com toda a sessão tocando junto. E aí eu vou poder mexer nessa track em relação às outras. Então, é um tipo de um balanço que eu vou fazer na mixagem. Depois eu vou colocar um de écer. De écer. Que eu acho que está aqui, ó. O de écer está aqui, né? Não, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui mesmo no coco. Um de écer. Eu não lembro se tem aqui, ó. Não, aqui eu não tenho de écer. Então, eu vou procurar aqui. Jota. Aqui eu tenho de écer, ó. Tá? Que é um plugin que vai fazer uma compressão somente das regiões agudas. Que eu posso vir a precisar dessa compressão para diminuir a estridência, né? Aquela estridência nas regiões agudas. Então, aqui está a regulagem dele. Já está pronta aqui praticamente, né? Eu vou deixar assim. E aqui eu coloco... É que eu não uso muito esse plugin aqui, então... É difícil saber. Só vou tirar aqui, ó. O JS. O JS, vou deixar de écer mesmo. Que é para ter a... É para deixar no padrão ali. Depois disso, um saturador. Um saturator. Saturação, ó. Aqui eu nem precisava mexer o nome, né? Já está tão claro aqui, ó. Então, eu... Aqui quando a gente mexe aqui, a gente dá uma saturada um pouco no áudio. É só isso. Eu não preciso nem mexer aqui no plugin e deixar que está pronto. E depois um limiter. Um limiter. Nós temos alguns tipos aqui. Aí você escolhe aí qual que você quer. Tem o limiter do master. Vou colocar esse aqui, porque esse aqui eu acho que é das... Das tracks, né? Vou renomear para deixar... No padrão também. Deixar só limiter aqui. Pronto. Aí eu já tenho... Um channel strip. Então... O que eu vou fazer? Antes de salvar, eu vou desabilitar todas as outras... Os outros... Vou deixar só o filtro aqui... Habilitado. Vou desabilitar tudo. Porque eu vou começar do zero, né? Então eu vou ir habilitando... Devagarinho. Depois eu venho aqui, ó... Em fx. Em save fx chain. E aqui... Vou colocar cocos channel. O nome. Porque... Os plugins, a maioria deles são... Tá? Cocos mesmo. Aqui do Reaper. Vou colocar esse nome. Cocos channel. Beleza. Agora é só salvar. Ok. Então agora se eu precisar deste... Desse channel strip em algum canal... Eu vou vir aqui... Qualquer um desses canais aqui... Tanto mono quanto estéreo. Porque esses plugins aqui... Eles servem tanto para mono quanto para estéreo. Já outros plugins tem que fazer um de cada, né? Então aqui eu venho aqui... E eu quero... Vamos supor que eu queira aqui... Estou procurando... Um plugin. Venho aqui onde está. Cadê? Aqui, ó... Fx channel. Aqui eu já tenho... Os meus montados aqui. Mixbus e tal. Eu tenho cocos channel aqui, ó. Vem aqui. E já vem... Exatamente como eu salvei lá. Vem... O meu channel strip. Então aí eu só começo a trabalhar com os plugins... Do meu channel strip aqui. Tá? Agora eu vou montar outro. Eu nem vou fazer. Vou mostrar para você. Porque eu já fiz aqui, ó. Então... Fazer novo seria... Seria muito... Muito... Muito tempo, né? Então aqui, ó... Tem o filtro. Tem o compressor. Tem o gate. Tem o EQ. Que é a segunda instância, né? Onde eu vou trabalhar... Com os plugins... Com a equalização aditiva e tal. Comparativa com os outros canais. E esse aqui eu até me esqueci de desabilitar todos, ó. Vou desabilitar. Agora eu vou salvar novamente. Tem o de-esser. Né? Que é para tirar... Aquele excesso de S, né? Que é a parte aguda. É um compressor que comprime essa... Essa região... De agudos. Somente. Aqui tem o saturador. Que é esse plugin aqui. Que é muito bom, né? Que bota um drivezinho. Esquenta um pouco o áudio. E o limiter. Tá? E é só isso. Agora eu vou salvar novamente o meu... Meu channel aqui. Que é o channel estéreo. Somente com os plugins... Do FabFilter. Agora, se você quiser fazer misturado. Por exemplo, botar um plugin aqui do... Do Reaper. Outro plugin. Um plugin da Cocos. Outro plugin da FabFilter. Outro da Waves. Né? Quiser colocar um daqueles simuladores também. Aí você faz o channel strip que você quiser. Com os plugins que você costuma usar. Né? Mas se você é iniciante. Procure fazer assim também, né? No começo aí. Utilize os plugins da mesma marca. Para fazer o seu channel strip. E também você pode fazer dos dois jeitos. Faça um canal com os plugins de uma marca. De uma espécie de plugins. Outro com uma mistura. A mistura que você gosta mais de utilizar. E aí você vai fazendo os testes. Com a sua DAW aí. Né? Eu fiz aqui no Reaper. Mas eu acredito que isso aqui dê para fazer. Em várias outras DAW também. E... Eu acho que também no... No Studio One. Dá para fazer também. Mas no Reaper. É... É muito mais fácil. Muito mais simples de fazer isso. Mais uma vez. Peço a você que não é inscrito no canal. Que se inscreva. Ative o sininho para notificações. É... Deixe o seu joinha. Se você gostou desse vídeo. Para ajudar o nosso canal. Faça o seu comentário aí. Sua sugestão. E... Fique atento aí nas nossas redes sociais. Tem os links na descrição do vídeo. E também tem um link aqui na descrição desse vídeo. Para você que quer aprender muito mais sobre o Reaper. Tá? É... Lá no... No portal da produção. Você pode aprender. Não só sobre o Reaper. Como também. Sobre vários outros... Outros softwares aí. De produção musical. Certo? É um portal muito variado. Tem muito curso lá. Você pode ter o acesso irrestrito aí. A todos os cursos. É só clicar no link que está na descrição aqui. Para você... Saber mais um pouco sobre isso. Bom. Deixa eu salvar aqui primeiro. Antes de me despedir. Save. FXTN. Agora eu vou colocar aqui. Estéreo. FabFilter Channel. Estéreo. E salvar. Por cima daquele que já estava salvo. Que eu não tinha... Porque eu não tinha desabilitado os outros plugins. Tá? Desabilitar os outros plugins é bom. Porque você vai começar com um. E depois vai colocando o outro. E vai trabalhando com esse outro aqui também. E assim vai colocando de um por um. Para não ficar aquela coisa... Né? De você não saber o que está mexendo. Então tá. Fico por aqui então. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo.